Música Rapaz, segundo informações aqui pra gente, passou a fazer ali uma manobra dentro deste posto de combustíveis e acabou derrubando o poste, olha que perigo, foi fazer a manobra, derrubou esse poste que foi parar em cima deste uno vermelho aqui, olha aqui, que perigo e a fiação já aqui no alçola, então houve o corte da energia, chegando agora aqui o pessoal da CEMIG pra fazer os reparos técnicos A princípio o condutor do caminhão foi realizar uma manobra de marcha ré e veio chocar-se contra o poste de iluminação que caiu sobre o veículo Fiat Uno que estava estacionado A gente está averiguando a situação pra poder ir lá para o boletim de ocorrência Amigo, o que aconteceu? Quer falar alguma coisa aí? É, foi isso aí que ele falou a manobra e veio colidir o poste, o poste caiu E o pessoal que está com você, tudo bem aí, né? Está tudo ok, não tem proteção nada, está todo mundo bem, tudo tranquilo Um susto foi grande? Um pouquinho, né? Deu um pouquinho de fogo, né? Mas está tranquilo